Olá, bom dia! Uma semana depois da chuva que deixou 9 milhões de pessoas sem luz, a previsão de um novo temporal com ventos fortes põe São Paulo em alerta. Líderes do Ocidente pedem o fim do conflito em Gaza depois da morte do chefe do Hamas, que planejou os atentados no ano passado. Mas o primeiro-ministro de Israel declarou que a guerra ainda não acabou. Subiu para 9 o número de pacientes que perderam o globo ocular depois de uma cirurgia de catarata no Rio Grande do Norte. Outro mutirão, no Pará, também deixou mais de 20 pessoas com problemas de visão. O preço da carne que vinha caindo no início do ano voltou a subir nos últimos meses. Trocar pelo ovo, sair pelos legumes, o peixe, tudo é uma opção, minha filha. A reforma da fonte mais famosa do mundo tem pegado turistas de surpresa em Roma. Será necessário pagar para vir à Fontana de Treve, não para vê-la ou fotografá-la, mas para lançar as moedinhas. Pelo brasileirão, o Fluminense venceu o Clássico contra o Flamengo. E o Corinthians derrotou o Atlético Paranaense na briga contra o rebaixamento. Hoje é sexta-feira, 18 de outubro, e o Bom Dia Brasil está começando. Uma semana depois do temporal que deixou 9 milhões de paulistas sem luz, tem alerta para a nova tempestade para hoje. Vamos lá para São Paulo. Rodrigo Boccardi, bom dia para você. A questão é que São Paulo, região metropolitana, mal se recuperaram, já vem mais chuva, com previsão de ventania, agora dessa vez tem um gabinete de crise montado. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Começou a funcionar agora cedo uma força-tarefa que pretende acompanhar e fiscalizar os planos de contingência e a reação das concessionárias de energia e das prefeituras no atendimento aos cidadãos. Vamos dar uma olhada. Mal dá para ver os cabos de energia em meio a tantos galhos. Os moradores até isolaram a árvore. As crianças até têm medo de brincar nessa área da casa. A gente tem bastante medo dela cair, a gente já ligou na prefeitura, a prefeitura joga para a Enel, a Enel não faz nada. E a prefeitura também não acompanha a Enel para ver se ela veio podar. Sexta-feira passada caiu um galho, caiu em cima da fiação elétrica. Vai ter vento forte de novo, está previsto. E a nossa preocupação é, possivelmente, corremos o risco de ficar sem energia de novo e com o risco dessa árvore cair. No centro da capital paulista, as árvores servem de apoio para a fiação. Em maio, depois de um temporal, a árvore pegou fogo. Logistas e moradores reclamaram. E adivinha? Chamamos a Enel, a prefeitura, os dois vieram e os dois tiraram o corpo fora. Um falou que era culpa da Enel, outro falou que era culpa da prefeitura. Esse temporal, né, que está previsto. Eu acho que vai trazer mais problemas e, no fim, aquela história sempre sobra para a população. A Defesa Civil do Estado vem alertando a população durante toda a semana. A previsão é de bastante chuva, com fortes rajadas de vento. Pode chover até 95 milímetros nas cidades da Grande São Paulo. O governo do Estado montou um gabinete de crise para identificar os problemas causados pela chuva e monitorar o atendimento das concessionárias de energia. Nos próximos dias, 5.400 agentes da Defesa Civil de todo o Estado vão ficar de prontidão. O governo paulista também vai acompanhar de perto o trabalho da Enel. Agentes vão monitorar o trabalho dentro da central de operações da concessionária. A gente está cobrando maior efetividade da empresa. Quando eles dizem lá 700 a 1.200 homens na rua, equipes na rua, agora a gente vai enxergar isso. Porque é inadmissível que as pessoas fiquem 5, 6 dias sem energia. Sobre as árvores mostradas na reportagem, a Prefeitura de São Paulo informou que elas fazem parte das 240 mil que a Enel se comprometeu a podar esse ano. A gente mostrou aqui no Bom Dia Brasil que só 1.700 foram realmente podadas. Olha só, ontem a gente viu o presidente da Enel dizendo que a energia tinha sido restabelecida para todas as pessoas. Na sua integralidade, daqueles que estavam sem luz desde sexta-feira. Só que hoje ainda tem gente sem luz desde sexta-feira. O Hermínio Bernardo está na Zona Sul de São Paulo e vai contar qual é a situação lá pra gente. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Estou exatamente aqui na Zona Sul, onde uma árvore, dá pra ver aqui em cima desse portão azul, caiu, atingiu a fiação. Os moradores reclamaram bastante. A Enel veio nessa segunda-feira reestabelecer a energia, mas nessa casa aqui ainda não voltou a energia. Os galhos ainda estão caídos sob esse portão. A gente entrando aqui na garagem, vai dar pra ver, tem uma parte da fiação que está dentro da garagem dessa moradora. A gente consegue ver aqui na garagem muitos galhos, restos dessa árvore, uma árvore de grande porte. E a moradora vai mostrar pra gente aqui como está a geladeira dela, completamente vazia. O pessoal precisando improvisar com isopor, com gelo, pra mostrar a situação. Aqui, a geladeira completamente vazia. E essa não é uma área exclusiva daqui dessa rua. Em vários pontos da grande São Paulo, da Zona Sul também, aqui da capital, o pessoal está fazendo uma gambiarra pra conseguir ter energia. Em muitas casas a luz voltou, mas voltou com uma fase só. Então, funciona em um cômodo, não funciona em outro. É uma situação muito difícil pros moradores, que já estão há uma semana sem luz em vários pontos da região metropolitana da capital paulista. Rodrigo. Obrigado, Hermínio Bernardo. Que situação dessas pessoas, realmente algo muito triste. O Hermínio, hoje, mais cedo, em questão de uma hora, mais ou menos, ele se locomoveu, claro que dentro da Zona Sul de São Paulo, mas foi pra duas situações em bairros diferentes. Só que, em comum entre elas, é a falta de energia desde sexta-feira pra essas pessoas. A Hermínio diz que vai mandar equipes pra esses locais que nós mostramos aqui mais cedo. Ana Paula. A questão é que a receita pra mais problemas tá aí, né, Rodrigo? Muita gente ainda sem luz, muita árvore, centenas de árvores que já eram pra ter sido podadas, que ainda não foram, e vem mais chuva pra hoje aí em São Paulo. Vamos acompanhar como é que vai ser, pelo menos, a reação e o atendimento nesse temporal que tá previsto pra hoje. Até já, viu? Até já. E olha, não é só em São Paulo, não, viu? Tem alertas temporais hoje pra várias regiões do país. Vamos, então, chamar Thaís Luquezzi, que tem os detalhes da previsão do tempo. Thaís, bom dia. Começando falando de São Paulo. Que horas que essa tempestade deve chegar por aí? Oi, Ana Paula. Bom dia pra você, principalmente a partir da tarde, viu? Um bom dia pra você também, prazer ter a sua companhia. É quando as instabilidades vão se formar, com a combinação de uma frente fria que está em alto mar, com a área de baixa pressão que está no oeste do país e, acima dela, há ventos fortes em altitude. Os modelos meteorológicos mostram que essa tempestade de hoje tem baixo potencial de ser tão devastadora como a que ocorreu na semana passada. Mas, ainda assim, pode ventar forte em toda essa área, que vem desde Rondônia até o norte de Santa Catarina. Aqui na grande São Paulo, em verde claro, as rajadas podem atingir os 70 km por hora no fim do dia. Mas, no oeste do estado, aqui mais escuro, a ventania pode ser mais intensa, na casa dos 90 km por hora. Também em Mato Grosso do Sul e no oeste do Paraná. Esta é a área onde há risco de temporais nesta sexta-feira. E eles devem atingir desde o Piauí até Santa Catarina. Amanhã, a chuva tende a ser mais volumosa. São 50 milímetros previstos para o Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui, a temperatura cai para 20 graus amanhã à tarde. Vai chover forte também em Belo Horizonte e Goiânia com 25 e 29 graus. No fim de semana, a chuva vai ganhar força no litoral paulista e também no Carioca. Em Ubatuba e Rio das Ostras, veja, podem acumular até 100 milímetros nos dois dias. A Defesa Civil emitiu um alerta, inclusive, aqui para o estado de São Paulo. Você vê que de Arassatuba até a região de Sorocaba pode cair até 200 milímetros até domingo. Na região do Vale do Paraíba até a Baixada Santista, mais 150 milímetros. E na Grande São Paulo, em toda a área, em amarelo, 95 é muita chuva. Os temporais deixam em alerta também nesse fim de semana. O centro-oeste também parte da região norte e o interior do nordeste. O tempo tende a ficar mais firme só no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, hoje, máxima de 22 graus, você vê aí as imagens. No fim de semana, chega aos 25, mas no meio da semana que vem, Ana, voltam os riscos aí de temporais. A gente vai contando. Bom fim de semana para você. É isso, vamos atualizando. Bom fim de semana, Thaís. Falamos bastante aí de chuva, né? Agora, na região norte, a seca segue tão severa que revelou até os destroços de um navio que naufragou no Rio Madeira. Dá uma olhada nessa imagem. Olha, historiadores afirmam que essa embarcação é do século XIX, de fabricação americana, e o que sobrou desse navio estava encalhado no município de Manicoré, no interior do Amazonas, e foi encontrado por marinheiros e pesquisadores. Segundo os marinheiros, partes do navio ficavam visíveis durante outras secas, mas eram confundidas muitas vezes até com pedras. Então, essa é a primeira vez, a seca está tão severa que, pela primeira vez, a embarcação apareceu assim por completo. No estado do Amazonas, a seca já impacta a vida de mais de 800 mil pessoas, segundo a Defesa Civil. Agora a gente traz mais uma história absurda acontecida no mutirão de cirurgia de catarata. Mais de 20 pessoas que fizeram essa operação em Belém estão com problemas de visão, e algumas perderam o globo ocular. A esperança de enxergar melhor se tornou um pesadelo para Benedita, depois de uma cirurgia de catarata. Passava muito mal, minha vista inframava e eu voltava. Então, quando eu cheguei lá, encontrei o relato que eram muitas pessoas que estavam no mesmo processo do meu. A Albanese perdeu o globo ocular esquerdo por causa de uma infecção. Eu passei pela cirurgia, fiz limpeza umas duas vezes, não deu certo, a dor intensa, uma dor que não passa. As duas foram atendidas nesta clínica em Coraci, distrito de Belém. Em julho, a clínica São Lucas realizou 40 cirurgias de catarata em um único dia. Depois do procedimento, mais de 20 pacientes denunciaram problemas na visão. Após os relatos, o Conselho Regional de Medicina fez uma vistoria técnica ao local e constatou irregularidades. Um relatório será encaminhado para o Ministério Público do Pará. Em relação ao centro cirúrgico, nós constatamos a presença de comprimidos, pastilhas de formol envoltos e de gases jogados no chão. Também vimos uma máquina de lavar no centro cirúrgico, coisa que não é o habitual de nós encontrarmos. A clínica São Lucas disse que está regular perante os órgãos de fiscalização e cumpre rigorosamente os protocolos de prevenção e controle de infecção hospitalar, para minimizar os riscos de contaminação e garantir a segurança dos pacientes, profissionais de saúde e visitantes. Disse ainda que está colaborando com as autoridades para investigar cada caso e que está prestando suporte aos pacientes prejudicados. Alguns pacientes recorreram à justiça em busca de reparação. Nós estamos pedindo reparação por dores morais, estéticos, materiais. Mais de cinco pacientes tiveram que amputar seus olhos, né? Eu não saio de casa, desde que eu me operei, eu estou em casa, eu não vou no supermercado, eu não vou em feira, eu não saio para canto nenhum. É bem difícil, é um pesadelo. Um pesadelo, né? E a Secretaria de Saúde de Belém está investigando o caso e suspendeu, claro, o encaminhamento de novos pacientes para essa clínica São Lucas. E no outro caso desse que nós mostramos essa semana aqui no Bom Dia Brasil, subiu para nove o número de pacientes que também perderam o globo ocular num outro mutirão de cirurgia de catarata, esse foi em Parelhas, no Rio Grande do Norte. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte está investigando essa história, as causas da contaminação. O caso também corre em segredo de justiça no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, porque o TRE quer saber se houve crime eleitoral nesse mutirão que foi feito por uma empresa e pago pela Prefeitura nove dias antes da reeleição de Tiago Almeida, prefeito do PSDB. Bom, a Prefeitura afirmou que essa ação eleitoral já foi contestada, que o credenciamento para cirurgias foi feito com cinco empresas no portal de compras públicas, assegurando a legalidade de todo o processo e que o pagamento ainda não foi feito, porque a investigação não foi concluída. A resposta, então, da Prefeitura. Vamos para o intervalo. Já já você vai ver que o presidente da Câmara de Vereadores de João Pessoa é alvo de uma operação que investiga influências de facções criminosas nas eleições. E mais, o brasileiro já está sentindo no bolso o peso da carne mais cara. Depois de meses de queda, o preço voltou a subir. E o governo federal anuncia que vai bloquear o uso do cartão do Bolsa Família em sites de aposta online. Todos os detalhes já já, depois do intervalo. Agora são 8 horas e 43 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com a notícia de agora de manhã. Polícia Federal faz, neste momento, duas operações para apurar aliciamento de eleitores e a influência de facções criminosas nas eleições. Operações que acontecem em João Pessoa e na região metropolitana. Vamos direto ao vivo, então, falar com a Karine Tenório, que está acompanhando e tem as informações aqui para a gente. Bom dia, Karine. Bom dia, Ana Paula. Foi um começo de manhã bem movimentado, principalmente para a política aqui da região metropolitana de João Pessoa. Cabedelo fica vizinho à capital e essas duas operações investigam justamente a influência de facções criminosas durante o período eleitoral. Aqui em Cabedelo, a operação da Polícia Federal, um dos alvos da operação da Polícia Federal foi na Secretaria de Administração da cidade. Vale lembrar que Cabedelo teve a atuação de tropas federais durante o primeiro turno justamente por conta desse problema das facções criminosas. Em João Pessoa, a gente pode dizer que o alvo principal da operação da Polícia Federal foi o presidente da Câmara Municipal, Dion Dowsley, que é do partido PSD. Inclusive, ele já cumpriu cinco mandatos na Câmara Municipal, tem mais de 20 anos de vida pública e ele foi o terceiro vereador mais votado em João Pessoa. Ele está sendo acusado aí de favorecer facções criminosas em João Pessoa, isso em troca de votos e também controlar o acesso de outros candidatos às comunidades em João Pessoa e isso teria interferido no resultado das eleições. Eu estou aqui em frente à casa do presidente da Câmara Municipal e a movimentação aqui tem sido intensa, principalmente de advogados. Ele vai ter que cumprir algumas medidas cautelares, viu, Ana Paula? Inclusive, ele teve a função pública suspensa e vai ter que utilizar tornozeleira eletrônica. Volto com você. Obrigada, Karine. Qualquer nova informação traz para a gente, então, aqui dessa operação que acontece nesse momento aí em João Pessoa e na região metropolitana. Obrigada. Agora a gente fala do preço da carne. Pois é, tinha dado um alívio nos últimos meses, né, mas voltou agora a pesar no bolso do brasileiro. Vamos falar sobre isso com a Aline Aguiar lá em Belo Horizonte. A Aline, bom dia para você. Tinha uma tendência de queda, né, mas de agosto para cá, essa tendência se inverteu. Só no mês passado, o ano alta foi de 3%. Bom dia para você, bom dia a todos. O consumidor está fazendo as contas e procurando alternativas. A Dona Edir comprou só um quilo e meio de carne, mas queria ter levado o dobro. Isso aí é só para dar o gostinho da carne. Enganar. A carne está cara demais. Dá uma assustada, sim. Mas leva, né? Leva. Eu já fiz o compromisso de fazer o almoço. Depois de registrar seis meses de quedas consecutivas, o preço das carnes subiu 0,52% no IPCA de agosto. Em setembro, o aumento chegou a quase 3%. Uma das explicações é o crescimento da venda de carne brasileira para o exterior. Em setembro, as exportações atingiram um volume recorde, com faturamento de 1 bilhão 258 milhões de dólares. Uma outra coisa que é muito importante é o impacto da seca e das estiagens muito fortes que aconteceram. Até mesmo os incêndios impactam diretamente na atividade produtiva. O produtor precisa lidar com isso. Está a céu aberto. E isso compromete muito os seus sistemas de produção. Nesta rede de açougues de Belo Horizonte, já tem um mês que os clientes estão sentindo no bolso a diferença nos preços. Aqui, todos os cortes de carne bovina subiram em média R$ 2,00 o quilo. Segundo especialistas, essa tendência de alta deve ir até o fim do ano. É normal que, no final do ano, o preço da carne tenha realmente uma tendência de aceleração. Então, o consumo dele pode virar um Natal mais caro, pelo menos, pelo lado das carnes. De acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, as proteínas de origem animal são consumidas pelo menos uma vez por semana por 93% dos brasileiros. A carne de boi é a preferida, responsável por 33% das ocasiões de consumo. Mas, em tempos de preços mais salgados... Trocar pelo ovo, pelas verduras de cor escura, sabe, pelos legumes, o peixe, tudo é uma opção, minha filha. É, tem que ter uma alternativa, né, buscar uma alternativa. Ainda segundo a FGV, antes desses aumentos, o consumo de carne tinha crescido 26% no país neste ano, em comparação com o ano passado. E agora vamos ver, né, os impactos desses novos preços, Ana Paula. É, acho que o pessoal tá fazendo já que nem a dona Fátima mesmo ali, né, vai trocando, vai substituindo, né, Aline? Até já, viu? Até. Olha, o governo tá mudando as regras pros pagamentos de apostas online. Vamos saber dessa alteração mais recente agora com o Fred Ferreira lá em Brasília. Fred, bom dia pra você. Pra começar, a informação importante, né, o cartão do Bolsa Família vai ser bloqueado pras bets. Muito importante, Ana Paula, bom dia pra você, bom dia a todos. O ministro do Desenvolvimento Social explicou o seguinte, que o cartão do Bolsa Família vai seguir a mesma regra do cartão de crédito, que já começou a ser bloqueado para o pagamento de apostas esportivas. Mas o Wellington Dias não disse quando a medida vai começar a valer. O cartão do Bolsa Família, ele tem liberdade de uso pra poder acessar necessidades da família, alimentação e outras, certamente jogos não é uma necessidade. A medida geral, né, pra não criar inclusive um preconceito contra cartão do Bolsa Família, a medida geral que vale pra todos os cartões, vale também para o cartão do Bolsa Família. O ministro disse que esse bloqueio ainda está em fase de implementação. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou novas regras para o sistema de pedágio eletrônico, sistema que já começou a ser implantado em rodovias de vários estados. Sem parada, sem necessidade de pegar notas de dinheiro ou cartão. A viagem segue e a conta vem depois. Eu acho excelente, acho super moderno, eu quero praticidade, eu não quero perder tempo. Nesse sistema, o veículo é identificado pela placa ou por tags afixadas no parabrisas. O modelo de pedágio free flow sem as cabines com funcionários já está funcionando na BR-101 em Paraty, Mangaratiba e Itaguaí, no estado do Rio. E em rodovias estaduais concedidas à iniciativa privada em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Esta semana, o Conselho Nacional de Trânsito aprovou novas regras para o sistema de pedágios eletrônicos, que valem para todo o Brasil. Entre as principais mudanças, o prazo de pagamento do pedágio passa de 15 para 30 dias, após o motorista passar pelo pedágio. As imagens capturadas do veículo serão armazenadas nos sistemas por 90 dias, a partir da data de passagem, e ficarão guardadas por 5 anos se o motorista não pagar o pedágio. Atualmente, não há integração de dados em todo o país. Com a nova resolução, as informações da cobrança passam a estar disponíveis em um banco de dados nacional e no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Para que as regras entrem em vigor, elas ainda precisam ser publicadas no diário oficial. Vai permitir uma cobrança mais justa, mais equânime, um valor de pedágio um pouco mais condizente com aquilo que o cidadão usou. Então, a tendência que a gente tenha, na verdade, no fundo, pedágios mais baratos. A nova resolução permite a instalação dos pedágios free flow em rodovias federais, estaduais, distritais e municipais. As concessionárias e órgãos do governo deverão promover campanhas educativas sobre o novo pedágio. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a implantar o modelo em rodovias estaduais administradas por concessionárias no fim do ano passado. Mais de 5 milhões de veículos já passaram pelos pórticos e cerca de 5% dos motoristas deixaram de pagar a tarifa. A multa é de 195 reais, além de 5 pontos na carteira de habilitação. No trecho da BR-101, a Rio Santos, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, motoristas reclamam de dificuldades para pagar o pedágio. Pelo sistema atual, os motoristas que não têm TAG precisam procurar os canais da concessionária para fazer o pagamento. Não é simples, não. Tem uma certa dificuldade. Se a pessoa não tiver um certo manejo ali para estar fazendo ali a forma de pagamento, é complicado. Você liga para lá, você entra no site, você procura informação. Informação é péssima para falar com eles, é péssima, é difícil para caramba. A Secretaria Nacional de Trânsito diz que as novas regras vão facilitar o uso do sistema. Toda nova resolução foi pensada de forma a proteger o cidadão, lhe dando garantia de transparência, maior informação para pagamento e também informação de que ele está entrando numa via pedagiada, quando a gente também está determinando a uniformização da finalização e usando essa denominação, que é muito mais clara para o cidadão, de pedágio eletrônico, já que o nome em inglês pode levar a uma confusão. A gente volta a seguir, você vai ver que a guerra no Oriente Médio entrou num novo capítulo depois da morte do número 1 do Hamas, mentor dos ataques terroristas em Israel em 7 de outubro. E as repercussões disso pelo mundo. Países do Ocidente defendem que esse é um momento de virada para a paz. A gente fala de tudo isso já já depois do intervalo. Agora são 8 horas e 57 minutos. Um tiroteio fechou hoje de manhã a Avenida Brasil, principal via expressa do Rio de Janeiro. Quem passava por lá na altura de Irajá, na Zona Norte, teve que sair do carro para se proteger. Olha aí as imagens do sufoco das pessoas na principal via expressa do Rio de Janeiro. Essa troca de tiros de hoje começou durante uma abordagem da Polícia Civil. No fim, você vê aí na imagem duas pessoas foram presas. E no Oriente Médio, a guerra continua, mesmo depois da morte do chefe do grupo terrorista Hamas. Vamos chamar a nossa correspondente, Cecília Malan. Cecília, bom dia para você. Nenhum dos lados do conflito dá sinais de que vai baixar as armas. Não mesmo, Ana. Bom dia a todos. O Hamas disse que está mais forte agora. Já o grupo extremista libanês Hezbollah, aliado do Hamas, disse hoje que a guerra vai entrar numa nova fase e prometeu aumentar a escala dos ataques contra Israel. O Irã, principal patrocinador dos dois grupos, afirma que o espírito de resistência sai elevado após a morte de Sinoar. As sirenes voltaram a tocar no norte de Israel por causa dos foguetes lançados pelo Hezbollah. Dois drones foram interceptados. As forças armadas israelenses divulgaram novas imagens de tropas atacando posições do grupo extremista no sul do Líbano e afirmam que mataram dois terroristas que haviam atravessado a fronteira com a Jordânia ao sul do Mar Morto. Antes de serem mortos, eles feriram duas pessoas. Na faixa de Gaza, os bombardeios israelenses mataram 25 pessoas nas últimas 24 horas. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deixou claro ontem que a morte de Sinoar não significa o fim da guerra, ao contrário do que muitos esperavam. Sinoar foi morto na quarta-feira, durante uma operação do exército israelense em Rafah, no sul do território palestino. Uma imagem de drone mostra o líder do Hamas ainda vivo, ferido e coberto de poeira dentro de um prédio em ruínas. Ele morreu depois, quando o prédio desabou e a identidade foi confirmada num exame de DNA. O corpo foi transportado para um lugar secreto em Israel. O ministro do exterior israelense criticou hoje o secretário-geral da ONU por não ter comemorado a morte de Sinoar. Disse que António Guterres promove uma agenda anti-Israel e que ele vai permanecer persona non grata, proibido de entrar no país. O porta-voz da ONU em Genebra comentou a morte de Sinoar. Disse que qualquer coisa que possa levar a um cessar-fogo deve ser bem-vinda. Ana? Mas nada indica mesmo que isso vai acontecer, né Cecília? Até porque, olha, desde os atentados terroristas do ano passado, as forças armadas israelenses já mataram 15 chefes importantes na hierarquia do Hamas e do Hezbollah. A gente vai ver alguns dos principais aqui no nosso telão, olha, começando pelo Hamas. Ontem, então, foi confirmada a morte do homem que planejou os ataques de 7 de outubro e ele assumiu o comando do Hamas, substituindo outro chefe político do grupo que tinha sido assassinado já no fim de julho, no Irã. E no mesmo mês, as tropas israelenses mataram também o comandante da ala militar do Hamas. Agora, falando do Hezbollah, na semana passada, então, Israel confirmou a morte do chefe do grupo, sucessor do antigo chefe que tinha sido morto no fim de setembro. E em julho, um ataque aéreo matou o chefe das operações na fronteira entre Líbano e Israel. Vamos chamar também, então, o Felipe Coale para falar disso. Ele está em Nova Iorque, são mortes que repercutem no mundo todo, né Felipe? Bom dia para você e como a gente está vendo para os países do Ocidente, esse é um momento de virada para a paz. É sim, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. Um dos primeiros a pressionar pelo fim do conflito foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele chegou ontem a Berlim para sua última viagem à Europa como presidente. E na chegada disse que falou ontem mesmo com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Parabenizou Israel pela missão que matou Yair Yassinwar, mas disse a ele que é o momento de seguir em frente e avançar em direção a um cessar-fogo e trazer os reféns israelenses em Gaza de volta. Biden afirmou que vai enviar o secretário de Estado americano a países do Oriente Médio nos próximos quatro ou cinco dias. Antony Blinken, inclusive, já telefonou para representantes da Arábia Saudita e do Catar para discutir sobre como avançar para o fim do conflito na região. Hoje, na Alemanha, o presidente Joe Biden foi recebido com honrarias de Estado. A pressão de Joe Biden pelo fim da guerra deve ganhar coro de outros líderes mundiais durante a viagem. Ele também vai se encontrar em Berlim com o premier britânico Keir Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron, que já disse que a morte de Yassinwar é um ponto de virada. Junto ao premier alemão Olaf Scholz, os quatro vão renovar o pedido pelo fim da guerra conjuntamente. O governo chinês afirmou que a prioridade é alcançar um cessar-fogo imediatamente. Já o Kremlin afirmou que está preocupado com as possíveis consequências da morte de Yassinwar. E Felipe, o conflito na Ucrânia também está sendo discutido por esses líderes que estão na Europa. Tá sim, Ana. Na entrevista coletiva de Joe Biden e Olaf Scholz, lá em Berlim, o presidente americano disse que é preciso manter a determinação e o apoio à Ucrânia. O premier alemão defendeu que a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, vai continuar ajudando os ucranianos. Hoje, o Serviço de Inteligência da Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte enviou ao menos 1.500 soldados e milhares de containers com armas à Rússia para ajudar no conflito, o que chamou de grave ameaça à segurança internacional. Segundo a Agência de Notícias Estatal da Coreia do Sul, o governo usou inteligência artificial para identificar os soldados norte-coreanos. O presidente sul-coreano fez uma reunião extraordinária de segurança para debater o assunto. A Rússia negou. Ontem, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que recebeu informações de inteligência de que a Coreia do Norte pode ajudar a Rússia com envio de até 10 mil militares. Zelensky está em Bruxelas, na Bélgica, e participou ontem de um encontro de líderes da União Europeia. Ele apresentou seu plano da vitória, que inclui a adesão da Ucrânia à OTAN. Hoje, também em Bruxelas, é o segundo e último dia de reunião de ministros da Defesa da Aliança Militar. O novo secretário-geral da OTAN afirmou, ao lado de Zelensky, que não vai abrir mão de apoiar o país em meio ao conflito com a Rússia. Ana. Ok, Felipe, obrigada, viu, pelas informações. Até mais. E a economia da China registrou o menor crescimento trimestral em 18 meses. No trimestre encerrado em setembro, o PIB do país teve alta de 4,6% na comparação com o ano anterior. Esse é o resultado mais fraco desde o início de 2023, quando o país estava começando a sair das restrições impostas pela pandemia. Apesar de estar em linha com as previsões de analistas e com o trimestre anterior, o resultado foi abaixo da meta anual do governo, que é de 5%. E a gente volta a seguir com um dado preocupante, o Brasil é um dos países que mais poluem os oceanos com plástico. E a nossa correspondente em Roma, Ilse Scamparini, fala do fechamento de um dos pontos turísticos mais famosos da Itália, a Fontana de Trevi. Os detalhes já já, depois do intervalo, 9 horas e 9 minutos agora. O fechamento de um dos pontos turísticos mais procurados da Itália está pegando muito viajante de surpresa. Quem vai mostrar pra gente é a nossa correspondente em Roma, Ilse Scamparini. Uma multidão pelas ruas de Roma. Não é dia de futebol nem de bênção do Papa. É a Fontana de Trevi, a fonte mais famosa do mundo, que por causa do jubileu de 2025 está sendo restaurada, como toda a capital italiana. Para alguns brasileiros, desilusão. Ah, eu fiquei um pouquinho decepcionada, eu admito, porque eu queria ter visto ela como a gente está acostumado, né, nesse imaginário coletivo. Mas aí é um motivo pra voltar, né. Primeira vez aqui. Uma pena estar em reforma, né. Mas é linda, muito linda a Fontana. Brevemente será necessário pagar pra vir a Fontana de Trevi. Não para vê-la ou fotografá-la, porque a praça vai continuar aberta aos turistas. Mas para lançar as moedinhas, uma tradição muito antiga. Há milhares de anos, os romanos colocavam oferendas e jogavam moedas em riachos, fontes e lagos, pedindo sorte às divindades aquáticas. No século XIX, o gesto se consagrou e inclui dois pedidos. Voltar a Roma e encontrar um amor romântico. Um amor eu já encontrei, agora voltar é a expectativa. As moedas são literalmente sugadas por uma bomba especial. O gerente de aquedutos e fontes monumentais, Marco Tessan, diz que ali dentro se encontra de tudo. Ao jogar a moeda, qualquer coisa pode cair. Encontramos pulseiras, colares e até dentaduras. A prefeitura arrecada cerca de 3 mil euros por dia que vão para a caridade. No início de 2025, o ingresso deverá custar 2 euros por pessoa, 12 reais. Para admirar a obra de arte inaugurada em 1762, será obrigatório fazer reserva e cada turista terá meia hora para lançar a moedinha. Tempo que provavelmente será recalculado para alguns minutos, a julgar pela multidão em pleno outono romano. A gente agora traz um estudo preocupante, mostrando que o Brasil é um dos 10 países que mais despejam plástico nos oceanos. Mais de 1 milhão de toneladas de plástico vão parar no mar a cada ano. O lixo se espalha pela colônia de pescadores na Baía de Guanabara. Seu Carlinhos atua numa ONG que recolhe resíduos na água. Segundo o relatório da ONG Oceana, o Brasil é responsável por 8% da poluição de plásticos do planeta. O estudo afirma que boa parte vem dos rios que atravessam o país. 98% dos peixes amazônicos analisados no estudo continham plástico ou microplástico. Um exemplo vem de Manaus, onde em 30 dias a prefeitura retirou 195 toneladas de lixo acumulado na orla dos rios. A gente é um país que tem proporções continentais, a gente é um país produtor de plástico e que a gente produz todos os anos no nosso país 500 bilhões de itens de plástico de uso único. Entre copos, talheres, pratos, sacolas descartáveis e outras embalagens. E demonstra que a gente precisa pegar o problema pela rédea e avançar com soluções que de fato mudem esse cenário. Todo esse lixo recolhido pelos pescadores é resultado do nosso consumo. Quanto tempo leva uma pessoa para beber o líquido dessa garrafa? E essa cola do supermercado? Usa 30, 40 minutos e joga fora. Os pesquisadores dizem que usamos rapidamente algo que vai permanecer durante séculos poluindo o planeta. E assim, descartando um brinquedo, um chinelo velho, os brasileiros lançam por ano no oceano mais de 1 milhão e 300 mil toneladas de plástico. O projeto Detetive da Universidade Federal do Ceará pesquisou a origem de canudinhos e embalagens que chegam no litoral. E descobriu que até 80% desses plásticos eram da África. A poluição por plástico hoje em dia é uma poluição que não conhece fronteiras. Então, realmente, alguns materiais de outras localidades chegam aqui. Isso não exime que a gente, enquanto país, tem uma responsabilidade grande e segue despejando uma quantidade bastante significativa de plástico nos oceanos. Se o ser humano soubesse a irresponsabilidade que ele está tendo, o prejuízo que ele está dando, o dano que ele está dando à natureza, qual é a realização da população? É o mais correto. Imagem angustiante de ver, né? Bom, o Débora Gás já está aqui, porque depois do intervalo, então temos o futebol. Teremos as notícias do futebol. Bom dia, Ana, para você também. No Brasileirão, o Corinthians goleia o Atlético Paranaense e deixa a zona do rebaixamento. E o Fluminense, ele venceu o Clássico contra o Flamengo. Vamos mostrar mais, já, já, então, nove horas e dezoito minutos agora. Muito, grande maestro. Exato. Agora, infelizmente, antes do jogo, dezenas de pessoas brigaram perto do estádio. Teve isso, olha, cenas inacreditáveis, né, Ana? Selvageria, né, Ana? Moradores é que flagraram esses confrontos que aconteceram no meio da rua, simplesmente. Até pedras foram arremessadas. Teve gente que desmaiou e acabou saindo carregada. A polícia militar usou bombas de efeito moral para tentar dispersar a confusão e quatro pessoas foram presas. É que deve ter tido mais, né? Exato. Para que isso, né, gente? Para que? E no fim de semana, vamos conhecer os finalistas da Copa do Brasil. Já dá para adiantar que a decisão será entre velhos conhecidos do torneio. Todos os envolvidos na disputa do título da Copa do Brasil conhecem de perto essa taça. Um já tocaram nela mais vezes, outros menos. No confronto entre Corinthians e Flamengo são sete títulos no currículo. Quatro do time carioca, três do paulista. No duelo entre Vasco e Atlético Mineiro são mais três conquistas no total. Duas do Galo, uma do time do Rio. Desde 2018, quatro campeões não chegam a esta fase da Copa do Brasil. Numa mesma edição, todos já levantaram a taça. Mas a vantagem nos confrontos deste ano é dos times cariocas. Corinthians e Flamengo se esbarram pela quinta vez na competição. Até aqui, o Flamengo levou a melhora em três desses quatro confrontos. No domingo, joga pelo empate. Em casa, o Corinthians precisa vencer? Se for por um gol de vantagem, a decisão de quem se classifica sai nos pênaltis. Se ganhar por dois ou mais gols, o Corinthians se classifica diretamente para a final? Em casa é outra atmosfera, né? Pode ter ganhado por um gol lá, né? Mas aqui, né? Só depende da torcida, dos jogadores. O time do Flamengo é muito superior. E agora motivado e com o estilo de jogo do Felipe Luiz, não tem erro. É certo, é dois mais dois, é quatro. Vasco e Atlético Mineiro já se enfrentaram outras duas vezes na Copa do Brasil. E deu o Vasco nas duas. Amanhã, o jogo decisivo é na Casa Vascaína, São Januário. Mas é o Atlético que tem a vantagem de jogar pelo empate. Três a um para o Galo lá dentro. Esse ano é diferente. Antigamente não tinha time, agora tem. Caldeirão fervendo, não tem jeito. Resultado, 2x0 o Vasco, uma classificação direta. Para cima, verrete e paia. Torcedor confiante. Caldeirão fervendo. Tá certo. Então fica o convite para você. Amanhã, às 6h30 da tarde, o Sport TV transmite ao vivo o Vasco e Atlético Mineiro. E no domingo, às 4h, horário tradicional do futebol, a Globo transmite Corinthians e Flamengo. Na segunda, a gente mostra quem se deu bem nessa história e chegou à grande final da Copa do Brasil. É isso. Com isso, vamos chegando, então, ao fim do nosso Bom Dia Brasil, dessa sexta-feira, hora das nossas últimas notícias. Rodrigo. Bom, aqui em São Paulo, vocês já sabem, né? Essa expectativa toda aí do que vem pela frente, na sexta-feira, final de semana. Tem alerta aí com mudanças na intensidade da chuva que chega ao estado. Há pontos como na região da Serra da Mantiqueira, com cidades turísticas, como Campos do Jordão. O volume de chuva esperado aumentou. Tá vindo aí de forma mais rápida, surpreendendo os técnicos, enfim. Mas, por outro lado, a gente tem aqui na região de São Paulo também uma redução na velocidade do vento. Enfim, é monitorar a atenção para todo mundo e a expectativa de que não passemos a viver o que já vivemos na semana passada. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. É isso, Rodrigo. O alerta não é só em São Paulo, não. Para Minas Gerais também tem esse alerta para temporal, né, Aline? Pois é, Ana. Aqui em Minas a gente também está de olho nessa virada do tempo. E ontem já choveu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E olha só a nuvem de poeira que se formou e chamou a atenção dos moradores. É, de acordo com a Defesa Civil, o vento chegou a cerca de 77 quilômetros por hora. Bom dia. Aqui em Brasília, a Agência de Vigilância Sanitária discute hoje as propostas de novas imagens e mensagens de advertências que ficam impressas nas embalagens de cigarro. É uma audiência pública em que vão ser apresentadas sete novas imagens para as embalagens. Segundo a Anvisa, essas advertências precisam ser atualizadas. Ainda não há prazo para a publicação das novas regras. Bom dia a todos. Ana Paula e Débora, bora focar na Copa do Brasil e esquecer o Fla-Flu, hein? Ah, não, eu vou lembrar do Fla-Flu muito tempo ainda, Fred. Felipe. Ana, a eleição presidencial americana está chegando, faltam 18 dias. A gente já falou aqui no Bom Dia que dá para votar pelo Correio nos Estados Unidos, mas já imaginou votar do espaço? Pois bem, dois astronautas americanos que estão presos desde junho na Estação Espacial Internacional vão fazer isso este ano. Sandy Williams e Butch Wilmore pediram para votar em ausência, algo feito por astronautas desde 1997. Os dois vão receber e devolver as cédulas de votação por satélites da NASA em meios criptografados. Agora, o mais curioso é que o voto deles vai voltar à Terra meses antes da dupla. O retorno dos astronautas está previsto só para fevereiro do ano que vem. Bom fim de semana para todo mundo. É, cidadania até no espaço, né? Prometidos. Com isso, a gente vai encerrando o nosso Bom Dia Brasil. Nesta sexta-feira você fica agora com o encontro. Para você, ótimo dia e curta muito seu fim de semana. Uma ótima sexta-feira para você. Aproveite bastante o final de semana. Tchau, tchau.